Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos se não quando você desbloquear a skin do Deadpool ao assumirá do seu inventário. Salve seu Deadpool com seu like! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e gurizada no vídeo de hoje é o seguinte manos, mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, no vídeo de hoje eu trago para vocês tudo o que vocês precisam saber a respeito da skin do Deadpool antes de desbloquear ela no Fortnite Battle Royale E gurizada, antes de começar esse vídeo molecada, deixe seu like e também se inscreva no canal ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo lembrando que isso é uma recomendação para o YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo isso vai me ajudar demais galera, então ó, bora caprichar no like e se inscreve no canal vamos chegar aos 200 mil inscritos, confio em vocês para estar se inscrevendo no canal e galera, quero que todos saibam que estou presenteando inscritos vou dar vários tipos de itens da loja, se vocês quiserem galera, ter a chance de receber um presente grátis de mim me apoiem na loja com a tag GG Alistar Underline YT a tag de apoiador aí que realmente dá presente para os inscritos e é o seguinte galera, eu vou estar adicionando a rapaziada que me enviar pedido de amizade na minha conta secundária que eu envio presente para os inscritos o meu nick é GG Alistar Underline YT então todo mundo que está assistindo esse vídeo mano, me apoiem na loja e me enviem pedidos aí de amizade que eu vou adicionar a todos vocês e bom, agora sim, vamos para o vídeo vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte molecada, estou aqui usando a skin do híbrido e caso vocês não saibam molecada, a skin do híbrido é muito parecida com a skin do Deadpool molecada e vale muito a pena que vocês utilizem a skin do híbrido naquele primeiro estágio que é esse daqui mano, porque é muito parecido enquanto a Epic Games não libera a skin oficial do Deadpool que vai vir totalmente de graça para o Fortnite é legal que a gente utilize esse estilo aqui porque é muito parecido mesmo ainda mais quando a gente está em partidas então se você não utiliza esse estilo ou se você não teve a chance de conseguir esse passo de batalha não desanime, daqui a alguns dias a gente já consegue aí a skin do Deadpool molecada é só um aviso mesmo, porque é muito parecido e eu estou adorando utilizar ele ainda mais com as katanas do Deadpool porque fica ainda muito mais parecido e bom galera, agora a gente vai iniciar uma partida e eu vou falar com vocês a respeito de todas as novidades que vão vir aí para o Fortnite a respeito da skin do Deadpool bora iniciar aqui a partida e quando iniciar eu já volto vamos lá então rapaziada, pulamos aqui do ônibus e estamos chegando aqui na região do bosque molecada porque eu quero mostrar uma coisa para vocês quem aí já acompanhou o canal já sabe desse lugar secreto que eu vou mostrar para vocês onde a gente pode encontrar duas coisas aí secretas em apenas um lugar que é muito legal molecada e faz todo sentido eu tenho a leve impressão aí que vai ter algo relacionado à skin do Deadpool com esses easter eggs etc que tem aqui nessa região, tá bom? então só bora ver se não tem ninguém caindo aqui beleza, não tem ninguém caindo aqui beleza galera, estamos aqui dentro da casa do bosque choroso quem já acompanha o canal sabe que aqui nessa região a gente tem dois easter eggs mano, caso vocês não saibam vindo aqui nessa região do mapa que fica aqui perto do B de bosque choroso a gente encontra essa casa aqui esse chalé abandonado e em cima da porta de entrada a gente tem um quadro onde a gente quebra e recebe um V-Buck coin a gente recebia agora a gente não recebe mais caso vocês não saibam e eu vou deixar aí na tela para vocês verem como era esse V-Buck coin e deixa nessa votação que está aparecendo aí na tela se você conseguiu pegar esse V-Buck coin antes dele ter sumido aí depois dessa última temporada do Fortnite bom, caso vocês não lembrem galera nesse V-Buck coin era uma espécie de moeda onde de um lado a gente tinha a imagem de uma lhama e de outro lado a gente tinha a imagem de um V-Buck e havia muitas teorias a respeito aí desse V-Buck coin falando que era V-Bucks de graça mas na verdade não era galera e outra coisa misteriosa que a gente tem aqui é essa passagem secreta onde no trailer de abertura dessa temporada a gente pode ver o Deadpool exatamente nessa localização aqui assegurando o terno para a skin da bananinha caso vocês não saibam galera essa região aqui é bem parecida com a região do trailer e a gente consegue encontrar essa passagem secreta aqui que é uma espécie de elevador não sei eu acho que é um elevador isso aqui a gente pode quebrar aqui a gente entra para dentro de uma base secreta onde tem uma reunião aqui e um prisioneiro aprisionado ali bom galera enquanto a gente vai luteando aqui vai farmando material e não tem ninguém para nos atrapalhar eu quero falar a respeito agora de outras novidades que vão estar vindo em breve para o Fortnite galera bom, caso vocês tenham assistido os vídeos anteriores aqui do canal vocês já devem saber que a gente vai receber em breve o Deadpool dentro das partidas como a gente pode encontrar a skin do Meowth, Kuley, etc esses boss aí que a gente consegue encontrar pelo mapa e na eliminação aí da skin do Deadpool a gente iria receber duas armas míticas a pistola dupla que ele utiliza durante os filmes e mais uma arma que a gente até agora não tem a imagem dentro dos arquivos do jogo porém várias teorias dizem que essa arma a gente já tem dentro do jogo sim que é essa arma que a gente consegue encontrar na região do QG da skin da Tinentina essa arma super futurista a gente receberia na versão mítica após eliminar a skin do Deadpool que seria uma espécie de bot super forte que a gente teria que eliminar para conseguir duas armas míticas de uma só vez isso já está dentro dos arquivos do jogo e aí na tela vocês estão vendo esse arquivo que comprova isso que sim o Deadpool a gente vai ter que eliminar durante as partidas e bom além de tudo isso ai passou um tiro aqui opa tem um cara lá tem um cara ali nossa eu não acertei nem um tiro toma mano tem um cara bem ali nossa mano eu acho que ele é um bote mas meu tiro não pega nele qual é que era as caras beleza galera depois da gente ter gastado literalmente quase todas as nossas balas eu vou conseguir pegar a munição que esse cara aqui tinha meu Deus do céu pinei demais e bom gente como eu ia dizendo antes de alguém aqui nos atrapalhar molecada além disso tudo dessas armas do bote do Deadpool durante as partidas a gente vai receber alguns itens de graça a gente já recebeu sprays estandartes mochilas e muito mais completando os desafios semanais da skin do Deadpool e já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que a gente vai receber muito mais coisas uma dessas coisas são envelopamentos asa deltas e etc até o exato momento a gente tem já encontrado dentro dos arquivos do jogo um emoji do Deadpool sentado em uma privada aí na tela vocês estão vendo que isso é uma confirmação que a gente vai receber em breve no jogo esse emoji do Deadpool fazendo suas necessidades e além disso a gente vai estar recebendo uma camuflagem de arma que nem eu falei no vídeo de ontem que a gente vai poder usar no nosso ônibus de batalha caso vocês não lembrem galera no primeiro desafio dessa temporada dos desafios do Deadpool a gente tinha que encontrar aí molecada a carta do Deadpool e nessa carta o Deadpool fez um desenho pedindo pra que a Epic Games adicionasse o ônibus de batalha do formato dele no Fortnite e além do mais ele falou que tinha feito uma aposta com seus amigos então ele precisava muito que a Epic Games adicionasse esse ônibus de batalha no Fortnite senão ele iria se dar mal bom e além dessa carta a gente recebeu o desafio de não agradecer ao motorista do ônibus então aí a gente já tem dois desafios envolvendo uma coisa só o ônibus de batalha e os leakers estão apostando que em breve a gente vai estar recebendo no Fortnite uma camuflagem de arma que a gente pode usar para envelopar nossas armas e o ônibus de batalha meu Deus olha o cara aqui mano esse cara o cara nem reagiu what beleza molecada matamos aqui um cara bem fácil eu não sei eu não sei o que ele estava fazendo ele nem tentou revidar só deu um tirinho com o barco que não fez muito dano na verdade não fez nada de dano mas beleza né estamos aqui com o loot muito bom e agora a gente vai para a safe beleza bom galera já estou me aproximando aqui da safe tem ainda mais 14 players vivos comigo contando aí 15 bora tentar ganhar essa partida mano eu estou bem confiante e eu tenho certeza que eu vou conseguir eliminar mais pelo menos mais uns 2 ou 3 mas bora continuar conversando galera a respeito aí da skin do Deadpool bom outra informação que eu recebi de um leaker molecada lá no meu instagram inclusive se você ainda não me segue por lá me siga o link está aí na descrição molecada é gejalistar.oficial meu instagram se você não segue por lá me siga esse leaker me informou galera que a gente vai ter 9 desafios semanais da skin do Deadpool serão 9 desafios e talvez aí no nono desafio a gente receba aí a skin do Deadpool mas pode ser que a gente receba antes galera então isso não é uma confirmação mas porém já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que a gente só terá 9 desafios bom galera caso vocês não saibam recentemente eu fiz um vídeo falando a respeito aí da picareta do Deadpool até o exato momento a gente não tem nenhuma novidade a respeito da picareta do Deadpool não é nem confirmado que a gente vai estar recebendo aí uma picareta do Deadpool no jogo porém já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que a gente vai poder usar as nossas mochilas como picaretas opa tem um cara voando lá beleza tomou 24 hum perdi de vista beleza mano o cara sumiu bom como eu ia dizendo galera já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo que a gente vai conseguir utilizar aí as nossas picaretas como mochila e a gente vai poder utilizar principalmente a picareta do Deadpool como mochila no caso serão as katanas do Deadpool molecada a gente vai conseguir tirar as katanas da mochila do Deadpool e usar elas como picareta aí na tela vocês estão vendo uma imagem eu não vou deixar o vídeo completo porque eu já fiz um vídeo falando a respeito disso se você ainda não assistiu o vídeo clica nesse card que tá aparecendo aí na tela pra você assistir esse vídeo completo toma deu um daninho nele velho tu é cego caraca mas nenhum tiro pegou nele velho ah mas não vou deixar tu fugir não velho calma lá cadê você beleza rapaziada conseguimos ganhar a partida rapaziada caraca mano jogamos demais galera e esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho caraca mano eu fiz a risada tóxica mano me desculpa eu não queria fazer essa risada desculpa mesmo mano e o vídeo de hoje vai acabando por aqui assista esse vídeo que tá aparecendo na tela pra vocês e até amanhã com mais um mega vídeo aqui no canal fui